Olá, vamos aos destaques do Ronda Policial do Portal TV Web RCA Araraquara dessa quinta-feira 30. Pedreiro é preso, acusado de sequestro e cárcere privado. A casa aconteceu em Matão, onde um homem de 57 anos mantinha a esposa e seus dois filhos menores presos em casa, com corrente. As itens também relataram agressões constantes. Ele foi detido e, como não pagou fiança de R$ 2.000,00 e arbitrada pelo delegado, acabou sendo recolhido à cadeia. Agora aqui é Araraquara, procurado da justiça e capturado pela polícia militar. Homem de 38 anos foi abordado na vila ferroviária e foi constatado mandar de prisão contra ele. Acabou sendo recolhido também. Adolescente é apreendido por furto no centro de Rincão. Menor de 16 anos foi flagrado por PM de folga, furtando fios de energia de uma casa. O material foi devolvido ao dono e o acusado foi ouvido e liberado na delegacia. Agora ali em Boa Esperança, o rapaz é preso, acusado de roubar um comércio. Depois do crime, ele fugiu por uma mata, mas os policiais da cidade pediram apoio de Trabiju e conseguiram prendê-lo. Ele foi reconhecido pelas vítimas e encaminhado para audiência de custódia aqui em Araraquara. Agora ó, tá começando a acontecer de novo. Teve uma época que tava tendo muito roubo de trator aqui na região. E essa noite passada, os ladrões roubaram dois tratores de uma fazenda ali na região de Itápolis. A propriedade foi invadida por bandidos e teve dois tratores da marca Massie Ferguson e um implemento agrícola furtados. Até agora ninguém foi preso. Confira essas e outras notícias policiais em instantes no portal RCA Araraquara. Até lá!